Salve galera, bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Jazara E no vídeo de hoje, meus amigos, meus queridos, meus colegas Gas Station Simulator, cara Um simulador de poço de gasolina Onde você vai conseguir um poço de gasolina abandonado E você vai ter que restaurar ele, fazer ele ficar glorioso Pra conseguir ter bastante cliente E assim você pagar algumas dívidas Algumas coisas que vão acontecendo ali na história Com um cara que meio que te sacaneou e tal Cara, Gas Station É um jogo que eu acho muito legal Agora eu já vi Games Play dele E cara, eu sou super apaixonada por esse jogo E eu fico muito feliz de ter recebido a Kay dele Agradeço aos desenvolvedores por isso De verdade Esse jogo aqui, cara, ele é de 2021 Porém, ele tem várias DLCs Eles estão sempre soltando coisa nova pro jogo Então é um jogo bem bacana Aqui é o jogo original Eu acredito que não tenha nenhuma DLC junto ali Tem que dar uma olhadinha, mas eu acho que é só o basicão mesmo Mas se o vídeo for bem aqui no canal Provavelmente eles vão liberar aí as DLCs Pra que eu possa trazer mais conteúdo pra vocês Então, bora ver a gameplay desse joguinho aqui Que eu tanto amo Espero que vocês gostem E vamos tentar dar uma desenvolvida aí na história dele Se vocês curtirem esse jogo Se vocês já conhecem Ele comenta aí embaixo E se vocês estiverem vendo pela primeira vez aqui E gostaram, não esquece de comentar também E deixar o joinha pra fortalecer E daí quem sabe eu trago mais conteúdo dele Porque é um joguinho que eu curto pra caramba Bora lá! Tchau Em algum lugar na rota 66, cara Cara, essa rota 66 é super conhecida lá nos EUA Tô pinto, cara Eu ia viver dando tapa na minha própria mão achando que é uma aranha de verdade Os games Aí é a gente se direcionando pro posto, cara Vamos ver qual que vai ser a história Porque realmente eu não lembro, faz muito tempo que eu vi Então eu não lembro qual que é a história do game Mas eu sei que a gente tem que ficar A gente vai pegar um barraco e vai transformar aí num posto de gasolina Da hora Com bastante gente visitando As DLCs sempre trazem coisas diferentes Tipo de pessoas que vão visitar diferentes Agora você é o dono do Dust Ball Postos de gasolina Parabéns Valeu moço Doze horas depois Cara, eu tava dando uma olhada pra ver se não tem como deixar mais claro Já tá no mais claro possível A gente tá na qualidade épica Praticamente em todas as opções Então vamos ver se o jogo vai ficar da hora Enquanto tem um jeito de entrar no posto de gasolina Gente, enquanto estiver segurando água RMS com RMB Na lata de lixo Porque esse esquema de RMS é meio Padrãozinho assim, né? Ai ai É, tem a força É, eu vou pegar o jeito Mas ela tá bem bacaninha Bem da hora Bem da hora As droezinhas e tal Tem que entrar no posto de gasolina Que eu estou fazendo dormindo aqui Eu não faço a menor ideia Eu não faço ideia de como que eu saio daqui também Não tem uma descida aqui Ah, sou burra O lugar todo fechado Sonzinhos de bosta aqui Esco Também, né? Eita O treco Explodindo Oxe, moço, calma aí Ah, não Mano, foi parar lá em cima da casa Eu vou pegar o jeito disso Deixa eu ver onde que eu tenho que ir Aqui embaixo Aqui embaixo Tá Isso é o posto de gasolina? Fala sério Pô, jogo Por favor Esse aqui não é o posto de gasolina Vai Ele é capaz de ter um Um greco morando ali dentro Que abre? Não Nossa, olha aí o verde Um Um Oh my god O que eu tiro? É... 5 fios de avontagem Enquanto o jeito de ligar a energia Nossa, olha que nojo Mano Cala merda O fio Tá Será que é lá na ponta? Ele corre, ele corre Meu deus, o Draco tá explodindo, não quer ligar nada não, deixa assim Vem pra cá Meu deus O Draco tá tiltadaço aqui, velho Eu acho que não é pra... Não é pra cá, não Esse Draco tá explodindo Aqui tem tipo um... Quem é que é? É aqui mesmo Oh meu deus Ah, tendo telefone na cabine em frente ao posto Tá aberto Eita, nossa que nojo que tá isso aqui Tá, é ali ele tá guiando a gente Nossa, o Draco cheio de areia, velho Olha a entrada do posto Olha a bomba Do posto Eu acho que não foi uma boa ideia não Deixa quieto, moço, quero isso aqui não Ah, posso deixar fechado ou aberto, enfim Uhum Uhum Esse tio nosso que É um filho da mãe É... Enfim, a gente Tá aí com esse posto E ele vai ajudar a gente Vamos ver como que ele vai ajudar a gente Tem um novo e-mail lá Vamos tirar essas paradas aqui Certo Certo, olha o estado, olha Olha o futuro dessa desgraça Cara Meu deus Tá... Isso aqui tá... Ligeiramente diferente do que... É... Do que eu já tinha visto, né Obviamente, porque... Quando eu vi o cara tava jogando um beta Tipo, um beta não Recém tinha sido lançado Aqui o jogo já tá finalizado Tá, aqui a gente consegue ver o nível do posto de gasolina Mais informações, ó Compete mais objetivos pra fazer melhorias Ok Aqui tem quanto já gastaram de combustível Quanto de dinheiro, etc Dá pra ter... É... Restaurar vários locais que tem aqui no posto Né Se vocês olharem lá pra fora Eu consigo arrumar esses locais E eles também vão começar a gerar renda pra gente nessa... Nossa Senhora Nossa Senhora Dá até medo de deixar o cara aqui O cara ficar doente antes de eu terminar de ler Comprimei E aí? E aí? Beleza? Tudo em cima? Enfim As gírias nunca foram o meu forte Acabei de ouvir que você fez um baita investimento Embora eu tenha pena por você ter vendido seu carro pra fazer isso Nossa, aquele carrão no começo, cara Você poderia ter me pedido um empréstimo Vou te ajudar com algumas dicas e macetes Meus e-mails virão periodicamente para que você possa consultá-los De acordo com seus respectivos assuntos Você precisa colocar este posto em funcionamento Quem sabe o quão danificado isso foi durante todos esses anos Você tá uma desgraça no lugar, né? É... Não se esqueça de continuar gerando lucro Reforma uma bomba de combustível primeiro Porque aquela arena é uma bomba de combustível Parece aqueles negócios que tu tira a água do... De poço Ah! E não se preocupe com o dinheiro por enquanto Afinal, somos uma família e a família sempre dá força aos outros Estou aqui para ajudar E eu sou um homem que não só falo, como também ajo Como dizem por aí Não sei não, moço Acho que é melhor tu não agir Aqui tem um posto de gasolina de nível 2, né? Enfim, como eu falei, esse jogo tem muita coisa É... Aqui são as coisas que eu posso comprar Os recursos, as decorações Que conforme a gente vai decorando Vai aumentando o nível A galera vai gastando mais dinheiro, etc As encomendas A pontuação, enfim Não temos nada que a gente acabou de começar a jogar Nossa senhora Tá Entre na mini escavadeira Remova os montinhos de areia na frente da bomba de combustível Bora lá Cara, a parada está quase sem gasolina Em turbo Tá, tem que remover dali Oh man Eu sabia que isso ia acontecer No veículo da escavadeira Vi que se encontrou a Rud Estou falando sobre a escavadeira Tem nome a escavadeira Um dos meus empregados ficou, digamos, apegado a coisa Então o nome pegou Portanto, ele se chama Rud agora De qualquer forma, eu não preciso dela Mas acho que pode ser útil para você Porém, tome cuidado Ela é velha As encrenagens Subaquecerão Se você juntar areia É... Pode ser que você tenha que resfriá-la Se você não... É, se não fizer isso O motor superaquecerá E você perderá mais combustível Ah! E não amontoie areia em qualquer lugar Leve-as para fora do terreno do seu posto Ou procure uma área própria para descartá-la Então, galera Na real, o galão de combustível está aqui, ó É... Quando segura o galão de combustível Clique em L&B no distribuidor para reabastecê-lo Se estiver cheio, clique com L&B no tampão e combustível para reabastecê-lo Então, na real, ele estava aqui fora, tá? É... O que é isso aqui, meu Deus? Agora que eu peguei ele lá na frente Ele aparece aqui no inventário embaixo, ó Ele está vazio Eu posso clicar aqui, ó Para ele encher Agora ele está cheio Beleza Vamos lá na maquininha Isso, é um comprido isso aí Então, ali a remoção dos pontinhos de areia, ok? Cara, bem legal E... Como que eu removo isso? Tá, pegar a areia em somewhere aleia, tá? Mano, como... como que eu mudo essa câmera? Ah, já peguei. Certo. Essa parada é muito lenta, né? Sinceramente, não sei onde que é o meu terreno ou onde que não é. Vou voltar pra cá. Eu tirei? Eu tirei só um pouco, velho. Vamos vagar. Ele vai resfriar o motor sem querer. Certo. A proposta de gasolina é para os clientes. Calma, antes de fazer isso, velho, tem que dar uma gente limpar isso aqui. Primeiro eu vou ver se meio que tá ali. Concordo. Abrindo e fechando o posto de gasolina. Você pode abrir e fechar o seu posto de gasolina quando quiser. Isso diminuirá o lucro, mas dará a você um momento pra ficar numa boa. Eu queria limpar essas paradas, velho. Eu queria jogar no lixo, velho. Nossa, que louco. Sumiu. Eu só consigo pegar essas paradas aqui, ó. Ou não, velho. Senhor. Tirar essas tranqueiras daqui. E a gente já logo, logo abre o posto. Meu Deus, cara. Eu peguei a madeira e eu voei, velho. Olha o leotório total. Olha, tem um avião ali. What the fuck? Meu Deus, cara. O que aconteceu aqui? Eu não tava gravando. Eu tava tirando as madeiras de trás daqui. Tá de noite já. Não vou abrir o posto. Eu tinha tirado as da frente. Eu peguei na madeira. Eu voei, velho. Pelo jeito, é um... O bote, moco, que eu vou voltar, mano. Vocês tão me jogando lá. É um bug que... Sei lá, cara. Eles deixaram de propósito, será? Que loucura. Eu acho que eles deixaram de propósito, cara. Porque eu ganhei até uma parada na Steam. Meu Deus, velho. Isso não deveria ocorrer. O que tá me jogando pra cima? Jamais saberemos. Vou fazer uma madeira aqui. Eu vou te pegar. Tá. Cara, tem um... Fantasma Harry Potter ali, velho. What the fuck? Ah, eu tava tirando um pouco os lixos aqui. Eu não consigo dormir. Meu Deus, cara. Que poste é esse? Eu preciso de uma madeira nesse negócio. Você nunca vai... Você nunca vai ficar aqui, não? A assombrada, a desgraça. Cara, tá tocando velho. É o rei? É o rei? What? Tá, eu vou lá abrir o posto. Eu não consigo dormir, cara. Então, eu não consigo dormir. Não faz diferença. Tá, eu abri o posto. Agora tá com um monte de mensagem em inglês, porque eu esqueci de traduzir, mas tá, beleza. Vamos lá pros e-mails. Encomenda. Fornecimento de combustível. É... Eu tenho que fazer uma encomenda. Você não precisa ser a vontade pra reabacer quando quiser. Eu mesmo cobrir as despesas. Como eu disse, estou aqui pra fazer mais do que apenas uma boa palavra, enviar uma oração uma vez na vida ou na morte. Considere minha ajuda como um investimento amigável. Eu espero... É... Grandes coisas de você. Ok, titio vai pagar. Então, vamos pegar 100. Tá, vamos pegar. Ação comprida. Tá bom e 80, né? Tem cliente? Tem cliente? Eu não tenho combustível. Ah, moça, desculpa. Não podia ter... Não, moça. Desculpa. Droga. A gasolina não chegou ainda, então ela ficou meio F. A gasolina tá ali. Moça, volta aqui, moça. Moça. Porra, cara. Por que tu demorou tanto com essa gasolina, tiozinho? Caraca, que parranca, véia. Meu Deus, é uma nave isso, hein? Eu não sei onde que ele vai. Moça, tu vai abastecer pra mim aqui? Moça. Moça. Eu mesmo fui no fliperama, cara. Ah, ele mesmo coloca? Como que eu vou saber que tá cheio? São 3 de noite da manhã. Thanks, cara. Valeu aí, moço. Obrigado, moço. Nossa, que cara estranha. Tem uma cara meio estranha na antena, não? Certo. Tem cliente aqui, velho. Opa. Ô, moço, tudo bom contigo, moça? Eu vou te chamar de moça, que eu tenho problema de visão. Mas vamos lá, vamos pôr. Eu não sei parar de pôr combustível, mas espero que a gente consiga. Ai, meu Deus. Pronto, moça. Ô, 47 dólares. Obrigada, moça, boa noite pra ti, bom passeio aí, ou sei lá o que que é que tu vai fazer, tá? Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso posto. Só não entra ali não, que tá meio nojento. Tá achando isso, tá de boa. Tá. Agora eu vou lá jogar um pouco, até que venha alguém pro posto, porque ele tá me mandando jogar, e se eu não jogar, é capaz dele me esganar. Beleza, já temos um novo cliente lá. Depois a gente joga direto ali pra testar. Eu vou abastecer o cliente, porque eu preciso da grana, e daqui a pouco eu vejo esse novo e-mail. Tá, isso eu já fiz, cara. Os caras me dão, estão me explicando agora a parada que eu já fiz. Aí, moça, tudo bem contigo? Seja bem-vindo, seis da manhã, né? Faça aquela fominha, você tem que abastecer o carro pra trabalhar. Não meia do nada. Boa, moça, obrigada aí, tá? Seja sempre bem-vindo. Dá licença aí, que eu tenho que aqui, que tem um e-mail aqui pra mim. Deve ser titio. Ah, tá, é titio abastecimento. Certo. Ferramentas. Cara, eu posso já conseguir de graça saco de lixo. Com toda certeza. Saco de lixo obtido. Obrigada, moça. Agora, se eu apertar aqui, eu consigo pegar saco de lixo. Agora que a gente tem um saco de lixo, a gente consegue aí pegar os resíduos das tranqueiras que estão no chão. Isso ajuda pra desgraça, cara. E agora, ó. A gente vai dar uma limpa aqui nessa porcariada que tá. Daqui a pouco a gente pode começar a usar dentro, aqui, desse lugar, né? Esvaziei as latas de lixo do posto. Tem um moço ali. Cadê a lixeira? Deixa eu lá pôr gasolina pro moço. Moço, dá licença. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo aqui ao meu humilde posto, tá? Espero que você goste da estadia. Não, pera. A gente tá com 349 dólares lá em cima. E... Eu não sei onde que eu vejo a quantidade de gasolina na real. Valeu, moço. Opa, você tá com um toquinho de natal? Pois é, feliz natal pra ti, cara. Eu sei, a gente tá aqui em dezembro já. Finalzinho de 2023. Como que eu faço pra tirar isso aqui? Com o saco de lixo na mão, a gente clica aqui, ó. Ele... Ele tira o lixo. Eu vou dar pra desgraça. Jogando fora aqui, porque... Dá uma porcariada esse lugar aqui. E acho que daqui a pouco a gente tem como mandar eles recolher essa lata de lixo aqui fedorenta. Pra isso a gente precisa... Deixar bem limpo. Pouco combustível, cara. Então eu já tenho que encomendar mais. Agora a gente tem 451 dólares. A gente consegue pedir aqui. O pedido foi reduzido. Opa. A parte de esforcimento... Ah, tá. Eu não consigo pegar muito, porque o meu tanque de combustível é baixo. O tanque de... 100 dólares. Vou encomendar só 100. Daqui a pouco a gente encomenda mais. Agora eu já consigo tirar essas... Tranquilhas aqui e jogar... Aqui no... Lixo. O posto é bem grande. A gente tem trabalho pra desgraça. Tem que ir lá correndo abastecer. Antes desse... Caminhão chegar. Eu espero que essa gasolina dê conta do carinho aqui. Bom, moço. Tudo bom contigo? Feliz Natal. Cara, esse aqui é um game bem da hora pra quem gosta de desenvolver as coisas. E daqui a pouco, quando o posto estiver evoluído e estiver lindo. Cara, tu sente aquele prazer. Tu sente que é da hora. Então, é uma coisa que eu curto pra caramba. Espero que vocês gostem também. Adoro simulador, cara. De verdade. Eu não tava falando de zoeira, não. Adoro o jogo de simulação. Moço. Tu realmente tem uma cara muito estranha. Que eles te falaram, não. Eu vou ter que comprar aqui agora uma vassoura, né. No caso, eu consigo gratuitamente. E daí, aqui agora eu posso varrer. No canto superior esquerdo, você pode ver a barra de sujeira no chão. Ah, tá. Beleza. E a gente tem que limpar aqui, ó. Porque se a gente não tirar tudo, a galera vai... A galera não vai curtir o posto, né. Deu os lixos que tinham aqui dentro. É bom que fica esse verde bem chamativo. Dá pra ver bem. Eu tô com esse canto ali. Não sei se a gente vai ter que comprar, liberar, como funciona. Só se tirar esse pedaço daqui, ó. Mas tá ficando bem limpo o nosso postinho já. Também esqueci um pneu ali dentro. Ah, eles estão concluídos. Tem um cliente lá. A gente tá com 414 dólares já. Como essa... A gente só tá com uma boca de combustível. E ela é bem lentinha. Parece de um em um. Ainda demora. Mas é bom que, tipo... A gente consegue dar conta de dar aquela arrumada. E também atender os clientes, né. Eles estão pagando em torno de 30 dólares cada um. Valeu, moça. Muito obrigado. Pode sempre. Eu tenho que vir aqui nos serviços. Coleta de lixo. E encomendar. Opa. É... Tem um charopim aqui. Mano, o que eu faço com esse moleque? Puta merda, mano. O que eu faço com esse moleque? Moleque capeta, velho. O cara pichou o nosso posto todo. Pô. Eu vou só atender esse cara aqui. Oi, moça. Desculpa, é o mau humor. Oi, moça. Desculpa, mau humor. Carinha aí. Pô, pichou todo o meu posto, velho. Não sei nem o que fazer agora. Tem que ver o que eu vou fazer. O cara do lixo. Vê se é aquele que eu preciso atender. Obrigado, moço. Até mais. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Ou ele tira sozinho o lixo? Meu, é tudo velharia que atende pelo lado de cá, né? Pela madrugada. Oi, moço. Tudo bom? Veja bem-vindo aí. Você vai tirar sozinho? Obrigado, tá, moço? Moço, o lixo tá... Moço, o lixo tá ali pra frente, moço. Moço, não tem nada aí, não. Moço, tem nada aqui não, moço. Tá bom. Valeu. Até a próxima. Aqui tem a explicação do nosso tio sobre o pirralho xarope. É o Dennis. É... Filho de um ex-empregado aí que acha que o nosso posto é um parque. Então, ele vai pichar um monte de porcaria ali e se eu quiser me livrar dele, eu tenho que jogar algo nele. Então, eu não sabia que eu tinha que pegar qualquer coisa aleatória e tacar nele. Que é o problema, porque a gente meio que deu uma limpa porque tava aqui na reta. E é isso, cara. A gente vai ter que dar uma porrada no sarninha. E agora eu tenho que comprar ali um rolo. Eu vou ter que pintar as inhacas que esse moleque fez no nosso posto de gasolina. Novo. Certo. Vamos pegar um rolo aqui. Certo, moço. Primeiro eu vou lá... Cara, tá ficando tenso já porque agora a gente tem umas coisas pra fazer. E a gente também tem que atender os clientes, né? Logo, eu tenho que comprar mais combustível também. E tem um novo e-mail. Cara, a parada vai ficando cabulosa. Obrigada, moço. Volto sempre, tá? Dá licença aí que eu tenho que ir lá pintar as pichações do moleque, do capiroto. Ah... Cadê? Ah, vai ter que ir pra dar. Shift. Ah, cara. Nossa, que difícil. Eu pintei? Pintei. Nossa, mano. Eu vou ter que pintar tudo, velho. Caraca, moleque. Coisa tensa. Isso é um puzzle. Pô, eu vou ter que pintar tudo porque o moleque... Tipo, se eu pintar só onde o piá detonou, vai ficar tudo tosco posto, tá ligado? Ai! Não, não sei se é difícil. O susto é o Elvis Harry Potter. Caraca, cara. Tem um... Olha esse espírito ali. Mano, esse cara vai espantar a galera do meu posto. Sai daí, tiozinho. Tá me distraindo, cara. Tá me atrapalhando. Ai, moço. Tô atrapalhando, cara. Você tá vendo que eu tô aqui trabalhando? Sozinha nessa desgraça. Você fica... Sei que é espírito natalino, mas... O Elvis, né? Deve ser um... Outro espiritinho. Opa! Opa! Senhor policial, tudo bem contigo? Seja bem-vindo aqui ao nosso míro de posto, tá? Não verifica nada, não. Tá tudo ok. Não precisa se preocupar. A gente não tem problema nenhum aqui. Nada é legal. Só tá um pouco sujo ali, mas... É porque o posto é novo, então o senhor não... Não se atente a isso, não. Mas logo a gente tá 100%, tá? Eu sempre bem-vindo aqui. Obrigado, moço. Volte sempre, tá? Tenha um bom dia. Putz, tô com pouco a gasolina. Desculpa, moço. Não te vi. Salve, moço. Desculpa aí, eu não tinha visto o senhor. Por isso que eu passei na frente, tá? Seja sempre bem-vindo ao nosso posto de gasolina. A gente é novo aqui no serviço. Mas nós vamos fazer o melhor. Pra que atenda aí as necessidades do cliente. É um pouco o posto vai ter mais funcionalidades aqui, moço. A gente vai vender comidinha. A gente vai vender algumas coisas aqui pra ajudar. Também a manutenção. Se o senhor quiser voltar outra vez aí, nós agradecemos, tá? Seja sempre bem-vindo. É isso aí, moço. Eu vou continuar pintando aqui meu posto. Porque eu estou sozinha aqui, sabe? E do nada parece um espiar louco aqui. Então a gente tem que... Precisa atenção nas coisas que a gente está fazendo aqui. E não pode ficar dando muita atenção pro cliente que vem uma vez e nunca mais vai voltar. Mas apesar que eu espero que o senhor volte outras vezes, mas... Tchau, moço. Feliz atendente que fala pros cotovelos. Putz, eu tô pintando a parte. Não tô pintando a parte que o moleque do capiroto pintou. Não tô. Beleza. Nós estamos pintando tudo aqui. Tá ficando bom. Acho que dá pra pintar por dentro. Tive a impressão que dá pra pintar por dentro. Bom que os caras entregam gasolina a qualquer momento, né? Vai, moço. Não dá o óculos? Merda. O que eu tinha que pegar aqui? Equipe um lockpick. Ah, eu tenho que abrir ali. Eu nem vi o e-mail dos caras e já tô fazendo o que eles estão mandando. Porque o mapa... Valeu, moço. Obrigada. Tá, bom serviço pro senhor. O mapa vai nos avisando. Gasolina. Lockpick. Para mover o lockpick, segure espaço. Lockpick, se estiver na posição correta. Quebrei uma. Caraca, mano. Não consegui sacar, não. É difícil, velho. É difícil. Mano. Não pode ser aberto. Tá. Não sei se eu fiz errado, o que que deu, mas enfim. O que é isso aqui? Conquista desbloqueada. Desbound. Acho que é um quadro, parece. Certo. Tem cliente lá, eu tô aqui me enrolando. Aqui já tá bem melhor a aparência do nosso posto. Salve, moço. Tudo bom? Feliz Natal, seja bem-vindo. Para quem não tá entendendo, eu tô gravando isso aqui no dia do Natal, galera. Por isso que eu tô desejando. É por isso que eles estão com toquinha de Natal também. Eu tô definitivamente gravando no dia 25 de dezembro. Boa. Obrigado, senhora. Até bom dia. Seja sempre bem-vindo. Esse e-mail tá definido como oculto. Vou te contar um segredo. Você não vai chegar a lugar nenhum seguindo estritamente as regras. Só o cara já começou a trollar. Se você não fizer isso, eu farei que seja... excluído de outra forma. Isso é um segredo entre você e eu, entendeu? Entendi, moço. Sem deletar, não. E falando pra... ...endurar essa parada aqui, ó. Aqui no posto, cara. Mas eu queria realmente pintar primeiro. Fazer isso primeiro. Vou pintar uma parede aqui. Daí a gente já põe a pintura ali. Única parede limpa. Única parede com pintura. Aí. Agora tá lindo, 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 lindo. A gente tem que tirar essas paradas aqui também. Não sei como vai ficar o esquema ali com esse tio nosso que... ...tá emprestando dinheiro pra gente, né? Não sei como que ele faz esse controle. Mas a gente só pegou aqueles dólares iniciais dele emprestado. Valeu, moço. Obrigadão. E depois a gente não pegou mais nada com ele. Então eu não sei como que vai ser, né? Vamos ver. A princípio, esses mil dólares aí são nossos. Teoricamente, 900 dólares. Porque 100zinhos a gente pegou com ele. Não sei se vai ter uma opção pra gente pagar ele. Como que vai ser. Porque não tem nenhum controle disso. Eu também achei estranho que eu não achei nenhum controle... ...de quanto a gente tem de gasolina. Ele tem um controle da sujeira ali. Como vocês podem ver, né? Da vassoura. Mas ele não tem um controle da gasolina. Então eu vou continuar aqui na organização do posto. E também vou... ...atendendo os clientes conforme eles forem chegando. Comprando gasolina. Essa mesma movimentação básica. Isso é um joguinho que acho que é da hora pra... ...fazer em live, cara. Porque a galera consegue acompanhar toda a movimentação. Tudo que vai rolando, né? Vai, bora lá. Meu amigo só vem policial aqui pra tarde, moço. Tô cabreira já. Porque... ...não sei porque que tá vindo tanto policial aqui no nosso posto de combustível. Será que eles tão achando que tem alguma coisa errada aqui? Eu não sei. Vamos saber, né? Eu tenho que comprar duas prateleiras ali. Pra atingir a meta ali. Obrigada, moço. Valeu. Vamos comprar. Galera, só pra vocês saberem. Tive um problema na gravação. Tô tendo que regravar esse trecho aqui. Mas aqui a gente vem nos recursos. Tem a prateleira de refrigerante pequena e a prateleira de refrigerante grande. A gente tem 997 dólares. Caramba, desgraça os dois aqui, né? Não tá chegando gente aí. Vou pôr todas as prateleiras pra cá, ó. Vai ter um negócio gigante mesmo. Puxa. Vai desgraça que o cliente vai embora. Tem pouco combustível. Valeu, moço. Pra ti também. Vou procurar outra prateleira. Sai, cara. Vem na pêndo quadro. Vamos pro outro lado. Compre mais vagas no estacionamento pelo PC. O caminhão tá vindo de ré? Ah, não. Ó, tá vindo rapidão até. Que milagre, cara. O cara que entrega gasolina normalmente demora. Vou ser pra que ele venha rápido aqui, pra não perder o cliente. Vamos, moço. Acelera isso aí. Meu Deus, cara. É muito lesmo. Até ele descer. Eu tenho que soltar aqui. E daí eu já vou lá segurar o cliente, cara. Senão eu acho que o cliente vai embora. Não sei se isso acontece, mas eu acredito que sim. Vamos, moço. Porra. Tá louco, cara. Ó, lá embaixo mostra quantos litros tem. A quantidade de combustível do posto. 97, 103, ok. Boa. Pelo menos não vamos perder a grana desse cliente aqui. Já vai ajudar a pagar a gasolina. Qual é, moço? Obrigado, tá? Desculpa a demora aí. Todo tiozinho lardo lá. Tá, vamos ver aqui as vagas. Estacionamento, recursos, contos. Tem as vagas que a gente consegue grátis. É meio estranho, né? Ah, você não pode fazer compra antes de limpar a área, certo? Tem que ir lá limpar. Eu abandonei o cara aqui. Será que eu consigo pôr mais gasolina nele já? Tá? Achei. Tô em chão. Ok. Vou botar o... Uh, agora. A vaga de estacionamento acho que é aqui, ó. Tem que limpar. Ainda bem que eu deixei a escravadeira aqui. Meu Deus, não tem? Meu tem, é mesmo? Peguei. Peguei rápido porque tem um cliente indo lá, cara. Não posso perder o cliente. Já vai, moço. Aguenta aí. Ops, tudo bom contigo? Desculpa o demor aí. Por que os pneus do carro dela estão girando? Enfim. Olha, moço. Poxa, 60 reais, cara. 60 dólares. Eu acho que agora eu consigo comprar a vaga, né? Recursos, outros. Tá, agora a vaga não tem mais areia nenhuma aqui. Pronto, beleza. Eu acredito que essa vaga aqui é porque agora a gente tem essas prateleiras aqui. E daí elas vão poder ter itens pra galera comprar, né? Então, tendo que a galera comprar, a gente precisa de ter um estacionamentinho pra ela poder parar ao invés de ser só aqui na gasolina. Vamos atender a ligação do tio. Olá. Eu vejo que o negócio está fazendo bem. Não está se fazendo bem. Eu estou chamando de congratulá-lo por sucesso de conseguir isso na terra. Quer parar de beleza a gente? Mas você não pode fazer um negócio em combustível. Eu espero que você o encontre dentro de suas finanças para pagar a deuda. Senão, nós vamos ter forças a ver com métodos mais persuasivos de reimbursação. Não me perdoe muito tempo agora. Tchau. Desgraçando, cara. Ele disse que a gente não pode ter só o combustível aqui. Então, ele disse que a gente tem que vender coisas. Só que pra gente vender coisas, ele abasteceu pra gente de graça as nossas prateleiras. Só que pra isso, ele vai cobrar, porque não existe só coisa familiar, né? Então, trabalho é trabalho. Então, ele vai cobrar por um negócio que eu nem pedi pra ele. Porque eu não pedi pra ele abastecer pra mim as coisas, sabe? E, em resumo, agora eu estou devendo pra ele e ele disse que eu tenho que dar um jeito de pagar. Valeu, moço. Desculpa aí. Ó, ele encheu mesmo as nossas prateleiras. E eu tenho que ir atender eles aqui, ó. Poxa, moço, tu é fortão, hein? Oh, God, que cara fortão. Ô, moço, queria dizer nada, não? Mas pra tu manter, assim, esse teu corpinho, assim... Não é muito bom ser que eu comei e tomar esse monte de porcariado aqui, não? Valeu, moço. Vai lá pra academia agora, né? Tô ligado. Não tem energético aí, não, viu? Opa, doutor, tudo bom? Senhor policial. É, os lanchinhos, né? Lanchinho pra noite, né? É bom, esse salgadinho que é uma delícia, tá? Consegui comprar sempre se quiser. A gente sempre tem aqui, nunca tem falta disso. Tenho certeza que o senhor vai curtir. Eu, hein? Tinha dado uma bugada cabulosa aqui. Valeu, moço. Ô, tiozinho, tudo bom? Bom dia, bem-vindo aí. Volte sempre. Aqui a gente tá sempre com mercadoria nova, agora o posto sem abril. Ele não tá o posto mais bonito, não, mas eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Volte sempre. Pega o empréstimo usando o PC. Cara, eu não queria pegar o empréstimo com esse cara, velho. Ah, não. É pago o empréstimo. Cinco mil? Ué? Empréstimo. Olá, sobrinho. Estou escrevendo isso para que possamos finalmente resolver o problema em questão. Problema que ele mesmo gerou, porque eu não pedi nada, né? Vai acertarmos as contas. O Rudin, que é a escavadeira, né? Compa de combustível, serviço de colagem de lixo, compra de tinta, serviço de entrega de encomenda. Em suma, estamos considerando cerca de 3.200 de pagamento ainda pendente. Filha da mãe. Negócio de pagamento atrasado. Por isso, eu imploro que se apresse, resolva o assunto o mais rápido possível. Filha da mãe. Cara, que desgraçado. Eu não pedi nada, agora eu estou devendo 3.000 e pouco para o cara. Puta, que sacanagem, é que a gente tem 400 dólares? Pela merda. Tempo restante? Dois minutos? Como assim? Dois minutos para pagar 5.000, que eu nem peguei 5.000? Filha da mamãe, cara. O que vai acontecer se a gente não pagar? Não tem nem como pagar, eu estou com 500 dólares. Valeu, moço. Talvez eu compre um sério problema aí, familiar. Não queria meter o senhor no meio, não. Mas se puder me dar um dinheirinho, porque eu estou normalmente de desespero. Puta merda. Vou tirar esses lixos aqui já. Ai, cara, falta um minuto e meio. O que vai acontecer? Não faço a menor ideia. Ô, moço, tudo bom? Feliz Natal. Você vai poder comprar bastante coisa aí, porque eu estou meio que devendo para um cara que eu nem queria estar devendo. Opa, deixa eu ver ninguém. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Calma aí, moço. Buzina não. Estou meio que no momento de desespero. Valeu, moço. Obrigada. O que está buzinando? O que você está buzinando, tiozinho? Você está louco? Cara, não vou conseguir, ia faltar cinquenta e poucos segundos. Nós estamos aqui em quinhentos e oitenta e oito dólares, cara. O que vai acontecer quando acabar esse tempo? A gente tem bastante coisa aqui abastecida já. Não que eu esteja feliz com isso, porque eu não queria isso. Hoje estou devendo para um louco. Eu quero que eu estou quente de Natal. Trinta segundos. Cara, o que será que vai acontecer aqui, velho? Galera, eu quero agradecer a todo mundo que ficou no vídeo até agora. E deixa o like se você gostou. Se inscreve se você não for inscrito. E, cara, vamos ver o que vai acontecer aí, depois desse tempo, com esse tiozão, cara. Será que ele vai atacar a gente? Será que ele vai quebrar nosso posto? Eu não faço a menor ideia, cara. Mas eu vou ter que atender aquele telefone e eu tenho certeza que vai dar ruim. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Comenta aí se você quer a continuação desse game. E valeu. Fui.